Nossa Senhora da Cabeça. Espalhar esse benefício sobre nós. Rosme, Damião e Domi. Preciso achar esse terceiro aqui. Bom dia, Verônica. Tic-tac. 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 Essa máfia não vai desistir até acabar com você, Verônica. Também não vou desistir. Conheci um cara que eu acho que pode nos ajudar. Jerônimo é o nome dele. Investiga pra mim. Jerônimo Soares. Realeza do ar. Eu sou jornalista. Eu estou investigando o Matias Carneiro. Jornalista com uma arma? Quem é essa gente? Me fizeram largar tudo pra trás. Minha vida, meus filhos. Deve ser difícil ser tão sozinha. Come. O cavalo se entrega, Nadão. Uma dança. Encontrei vários corpos na floresta. Você é um bosta. Não! 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 E a gente vai entrar lá e a gente vai lutar pela nossa liberdade.